Ninguém, absolutamente ninguém, silêncio, do nada a Marvel manda, vou colocar abominável no filme do Shang-Chi e foi isso que os caras fizeram, 13 anos depois eles trazem o vilão de volta para o CM, como assim? Liberou geral? Será que a Marvel vai finalmente começar a reciclar vilão nos cinemas? Não dá pra saber ainda, mas eu separei aqui 10 personagens que estão de bobeiro no CM e podem fazer um retorno de surpresa a qualquer momento, pega papel e caneta aí Kevin Feige, anota essas dicas o povo quer essa galera de volta, vamos lá Ei Nerd Trans, Peter aqui, vilão bom é vilão que enche o saco, concorda? Do Indie Verde e Inferno e Zou a Vida do Homem-Aranha por várias edições, várias épocas Coringa não nasceu como o maior vilão do Batman, foram tipo muitas histórias até ele chegar onde ele chegou por isso que ele chegou onde ele chegou exatamente, até o Odão Negro eu já mostrei aqui pra vocês apareceu uma vez, ficou décadas na gaveta e retornou para as revistas para virar vilão de primeira linha com o filme e tudo vindo aí, ou seja, o cara vai virar top também ainda assim, a gente estava lá vendo o CM se livrar dos vilões dos filmes, porra, um após o outro, filme após filme pô, morreu o Ultron, morreu o Maleky, morreu o Eagle, morre lá o homem de titânio, ossos cruzados não dá tempo para os caras se desenvolverem, sabe, virarem as ameaças que eles são nas revistas agora parece que isso está mudando, rumores apontam o retorno do Jaqueta Amarela em Homem-Formiga 3 Homem-Aranha 3 tem Dr. Octopus Electro confirmados e agora a gente viu o abominável no trailer do Shang-Chi está faltando alguém? Claro, a gente separou outros 10 vilões do CM que podem reaparecer de surpresa quem que você acha, quem que você gostaria que voltasse a aparecer no CM? já coloca aqui embaixo, Peter, esse vilão quero que volte muito, não quero nem que vá embora, coloca aqui embaixo, vamos ver a primeira opção é óbvia, Dormamo, pô, Capiroto, senhor da dimensão sombria, pica das galáxias, e continua nativa, tá ele não foi preso, ele não foi destruído, o Doutor Estranho venceu o cara na base do Miguel, na base da barganha se chegar no ouvido do cara que não existe mais a joia do tempo, o que vocês acham que vai acontecer? vocês realmente acham que o Dormamo vai deixar barato? que ele vai honrar o acordo dele? eu acho que não nas revistas Dormamo já apareceu muitas vezes, já perseguiu o Doutor Estranho várias vezes, várias, várias vezes é quase certo que ele volte algum dia para uma vingança outro que não pode faltar na nossa lista, vocês sabem o que eu vou falar agora, imagina que vocês sabem Caveira Vermelha, no mínimo vocês sabiam o que colocar nessa lista o vilão é de longe o maior inimigo do Capitão América, não tem nem discussão, ele merece outra chance ah Peter, mas ele já reapareceu, reapareceu como? porteiro de ruína, mendigão cósmico? não dá cara, agora nem função ele tem mais e aí pô, tirando o cara, tirando o tapete do maluco né, acabou a joia da alma, não tem mais o que ele fazer Caveira Vermelha vai fazer o que da vida? vai vender pipoca? ia ser muito show se o vilão retornasse para testar o Sam Wilson lá em Capitão América 4 ia ser um teste de fogo para o personagem, e Yon-Rogg é um que talvez você já tenha até esquecido ele foi mandado de volta para a hala pela Carol Devers lá nos anos 90, tá? a grande verdade é que ele não deu nem para o cheiro, sem poderes o cara ia fazer o que contra Capitã Marvel? nos quadrinhos o buraco é mais embaixo, tá? Yon-Rogg acaba recebendo os mesmos poderes da Carol Devers e se torna o vilão Magnitron com o filme novo da heroína vindo aí, tudo é possível a vilã fantasma de Homem-Formiga e Vespa também está na pista né, você sabe que ela está no final do filme fica entendido que a Janet Van Damme e o Hank Pym iriam ajudar a moça a perder a estabilidade quântica só que os dois cientistas sumiram no estado do Thanos, como é que ela ficou? Ela está viva atriz Hannah, John Caiman, que fez a fantasma entregou o ouro, tá? Ela falou numa entrevista, abre aspas no semi você assina um contrato com sangue e costura em sua boca, tudo que eu posso dizer é que ela não morreu, fecha aspas então tá né, quando a gente menos perceber a fantasma vai aparecer algum filme, aparecer, sacou? e já que o abominável está de volta o semi está devendo para a gente outro vilão do mesmo filme, o líder tudo bem que é um filme de 13 anos atrás, então deixa eu refrescar inclusive a sua memória uma amostra do sangue do Bruce Banner com os produtos loucos lá no meio, no meio da fórmula caiu na cabeça de um cientista, até em nada demais, mas o pós crédito do filme mostra esse mesmo personagem sofrendo uma espécie de dilatação na testa, estava crescendo, com certeza ele estava virando o líder ali, naquela cena, essa pista nunca foi explorada de novo, chegou a hora, concorda? é um baita de um vilãozão, ok? vem série da mulher Hulk aí, se o abominável pode voltar o líder tem que finalmente receber a estreia que ele merece Michael Keaton tá colhendo o que ele plantou lá atrás, ele vai voltar a ser o Batman no filme solo do Flash e ele vai voltar a ser o Abutre no filme do Mobius porra, casca grossa, o cara trabalhando em Marvel e DC é demais, tirou onda, hein? então eu deixo aqui a sugestão, traz o cara de volta em Homem-Aranha 3 pô, já tem tanto vilão voltando né, traz o Abutre pra festa eu ouço sugerir que ele pode voltar como aliado, sim, aliado Adrian Tumos tem consideração pelo Peter Parker, ele se importa com a filha se a MJ ficar em perigo, se ele vir um monte de vilões lá batendo no Peter Parker ele pode ter ali um momento de virada dele, um momento de redenção né, um momento de herói fica a dica aí Kevin, vai anotando tudo hein, e já que a gente tá falando em vilão do Homem-Aranha e o Mistério? já rendeu vídeo aqui no canal né, teoria mas a dúvida continua o mestre das ilusões bateu mesmo as botas ou armou pra cima do Homem-Aranha? APTXYZ prova que ele morreu eu sei, eu sei, eu tô contigo nessa tá, mas pega as revistas não tem uma revista que o Mistério não mande um caô esse é o poder dele, vai tirar esse poder dele? eu sigo achando que ele morreu, beleza, mas eu não ficaria nem um pouquinho surpreso se ele aparecesse de novo na boa eu não me espantaria, Mistério é exatamente isso, ele faz isso todo mundo acha uma coisa e é completamente outra agora eu vou puxar mais um fundo do baú tá esse cara sumiu dos cinemas literalmente prometendo que ia voltar quem lembra do Justin Hammer em Homem de Ferro 2? todo mundo lembra do Ivan Vanco né, chicote elétrico encarando o Homem de Ferro de frente Mickey Huck chutando bunda de casca grossa mas o Vanco tava trabalhando pro empresário Justin Hammer quando o plano do vilão falha no final, ele vai em cana e aí quando leva ele embora, ele jura pra Pepper Potts que eles ainda vão ver ele de novo em breve e esse em breve virou 11 anos, até agora nada nas revistas o Justin Hammer é um dos grandes vilões do Tony Stark ele não ataca diretamente, mas já forneceu tecnologia pra muitos vilões ele participou da saga Guerra das Armaduras e essa mesma saga vai virar série no Disney Plus agora ele volta? a gente vai descobrir já é errado morrer vilão, agora pior ainda é morrer a morte ela é a deusa da morte na Marvel e ela bateu as botas no UCM ou será que não? a gente viu a vilã tretando com o Surtur no final de Thorgnarok e parecia ser o fim dela, acabou mas morrer, morrer, ninguém ficou pra ver você não viu o corpo, vocês sabem o que acontece quando a gente não vê corpo no cinema sabe quem também tombou por um demônio flamejante e todo mundo achou que tinha morrido? Gandalf, o Senhor dos Anéis o bruxão não só não morreu como voltou ainda mais poderoso então é bem impossível que Hela retorne algum dia e eu fecho a minha lista com o vilão clássico dos Vingadores Ultron, você imaginou o que ia falar nele né? na boa eu acompanhei as histórias dos Vingadores dos quadrinhos por décadas, acompanho ainda eu não caio nessa conversa de morte do Ultron, o Ultron não morre o Ultron não morre, falar de novo, é coisa ruim demais os Vingadores sempre destroem o cara, não, o cara entre aspas né? não tem cadeia, não tem reabilitação ele destrói o maluco com gosto e ele volta, ele sempre volta e cai entre nós, ele deixou a desejar nos cinemas né? ele pode voltar, a gente não viu como o Visão destruiu o último robô ficou tudo meio branco na cena né? então ele pode voltar, ele deve voltar galera, isso aqui é quase uma lista de pedidos, tá? quer vir, faz, ajuda nós aí já te mandei a letra, agora bora ouvir a galera bora ouvir você, escreve nos comentários quem mais vocês acham que pode reaparecer surpresa no semi? alguns desses que eu falei aqui nessa lista alguns desses que você gostaria muito de ver? ou você imagina um outro personagem que ainda não apareceu? comenta que tem que ser vilão, hein? só vale vilão obrigado, agora se inscreve aqui, toca aqui a sua inscrição, mantenha o canal porque vai chegando mais gente e a gente vai fazendo sempre vídeos para outras pessoas mas tem gente que não vai assistindo mais o canal, pode ser você porque? porque você não ativou o sininho essas pessoas simplesmente o youtube não entrega mais vídeo tá fazendo isso, muitos canais inclusive estão deixando de entregar vídeo por causa disso mas aqui no canal não está acontecendo porque vocês estão clicando nesse sininho tamo junto sempre, até a próxima, fui!